Música Estamos começando o programa do Kaique Você que está mandando e-mail pra gente, obrigado, tá? Muito legal receber o seu e-mail Você que ainda não mandou, pode mandar Kaique, arroba, programadokaique.com Mande sua mensagem, diga o que você está achando Vou ler aqui agora o e-mail da Evelyn Pedrosa Que mora na Ponta Verde Evelyn está dizendo aqui que está ligada no programa Está assistindo agora o programa do Kaique Entrevista com o professor da FGV, muito legal Ok, brigadão pra você, Evelyn Valeu, obrigado por ter mandado o e-mail Mande também você o seu e-mail aqui pro programa do Kaique Kaique, arroba, programadokaique.com O nosso site www.programadokaique.com Lá você assiste os programas também Tem vários programas pra você ver Lá no site Programadokaique.com Nosso Facebook Programa do Kaique Entre lá no nosso Facebook também E deixe mensagem E o Twitter Arroba Programa Kaique Siga este programa no Twitter Arroba Programa Kaique Tá certo? Hoje eu vou mostrar uma entrevista que fizemos com a reitora da Universidade Federal de Alagoas Ana Deise Doria Ela está terminando o seu mandato No mês de junho vai acontecer a eleição pro próximo reitor da UFAO Então nós fizemos uma entrevista falando sobre a gestão dela Falando o que ela espera daqui pra frente Tudo isso você vai assistir no programa do Kaique hoje A Atlântica Motors fica ali na ladeira Geraldo Mello A Atlântica Motors é a melhor concessionária Honda do Nordeste A Atlântica Motors tem sempre uma moto pra você Desde a pequenininha, a scooter Até a Goldwyn Com 1.800 cilindradas Tem revisão noturna Tem o pós-venda que eles fazem muito bom Por isso que ela foi considerada a melhor concessionária de motos aqui do Nordeste Atlântica Motors, passe lá Tilly Beans, óculos e relógios com garantia, qualidade e um menor preço Quando for comprar óculos e relógios vá na Tilly Beans Maceió Shopping, IP da Gruta e Pátio Maceió Toda semana chegam 10 modelos novos de óculos pra você Então passe lá na Tilly Beans pra você estar sempre antenado aí com as novidades Paula Arisa Cabelereiro Paula Arisa e sua equipe fantástica Um abraço pra toda a galera lá do Paula Arisa Marque sua hora pelo 3357 5050 Tenho certeza que você que ainda não conhece Quando conhecer vai ficar fã, cliente do Paula Arisa Cabelereiro Espetos Família Juliano, Foca Bia, Castelo da Gastronomia Faz também o seu evento Entre em contato com eles pra você agendar o seu evento Lá na Família Juliano Bifê de massas, pizzas Tem bifê de frutos do mar Tem rodízio de carnes nobres, rodízio potenho Tudo isso lá na Família Juliano Seune, destaques nos cursos de Ciências Contábeis, Direito, Administração e Enfermagem O seu futuro começa na Seune E o site parceiro foliabrasil.com.br A Folia Brasil é o site mais acessado pra você estar sempre ligado aí no que tá acontecendo Nas baladas, cobertura de fotos, tudo isso lá no site Folia Brasil E o programa do Caí que é feito em parceria com a Ochi Vídeos A Ochi Vídeos faz também a cobertura do seu evento, viu? Entre em contato com a Ochi Vídeos pelo telefone que tá aparecendo aqui Entre no site também pra você conhecer mais da Ochi Vídeos Eles fazem cobertura de fotos, entrega o seu evento filmado em DVD e em Blu-ray também É só você escolher o pacote que você quer da Ochi Vídeos E agradecer a Agência Mais Mais Soluções Criativas Agência do programa do Caíque Agência que está sempre nos dando uma consultoria Agência Mais Bom, vamos ver como é que foi a entrevista com a reitora da UFAL, Ana Deide Gente, eu estou aqui na sala da reitora da Universidade Federal de Alagoas, Ana Deide Quero primeiramente te agradecer por me receber aqui Pra gente conversar sobre sua gestão Oito anos de gestão, chegando ao fim Como é que você está vendo isso? Como é que está a cabeça da Ana Deide? Bom, primeiro dizer que é sempre uma satisfação muito grande, né, Caíque? Poder conversar com você Ao longo desse tempo tivemos a oportunidade de estar com você Nos seus programas, em lugares diferentes Então é sempre muito bom ter essa oportunidade Nós tivemos aí esse trabalho ao longo desses sete, quase oito anos Estaremos completando oito anos no dia 3 de dezembro E vamos imaginar se for fazer uma retrospectiva desses dois mandatos O primeiro mandato que foi de dezembro de 2003 a dezembro de 2007 Quando fomos releitos pela comunidade universitária E concluiremos esse mandato agora em 3 de dezembro de 2011 E foi uma luta grande Uma luta, assim, muito trabalho Mas muita satisfação também Verdade Tem muitos desafios Você discutir a educação em qualquer lugar, em qualquer país Já requer, realmente, assim, muita sensibilidade Muito trabalho, muito investimento Discutir e fazer ações para a educação superior Num país chamado Brasil Também é um grande investimento E nós tivemos a oportunidade de ser reitora E estar reitora ainda num período Onde o Brasil, o governo federal Da qual a nossa universidade Faz parte desse contexto do sistema federal Da educação superior desse país Somos hoje 59 universidades Que pertencem a esse sistema Dentro do que nós chamamos A estrutura da Andifes Que é a Associação Nacional dos Dirigentes Das Instituições Federais de Ensino Superior Outras universidades foram criadas Não estão ainda dentro desse sistema Dessa funcionalidade agrupadas Estão a caminho Então nós devemos aí estar crescendo esse sistema Mas a UFAO é parte disso tudo E teve um olhar não somente para o país Em sendo uma universidade do sistema federal Mas ela é uma universidade Dentro de uma região nordeste E do estado de Alagoas Com muitos desafios E com muitas demandas Com muitas necessidades Qual seria, assim, nesses oito anos Eu acho que o que marcou Mais a sua gestão Foi a questão da interiorização Você acha que esse é o marco Da gestão de Ana Deise? Acho Como eu falava Então nós tivemos a oportunidade De poder fazer a expansão E a interiorização Porque isso veio como uma proposta Do governo federal E foi uma feliz coincidência Desse nosso período De ter exatamente O apoio E essa decisão do governo federal De expandir o sistema federal Então, a partir daí A Universidade Federal de Alagoas Quis aderir Porque ele não veio colocado De cima para baixo Ele veio como uma oportunidade Que nós quisemos fazer Trouxemos essa adesão Para a universidade Para a gestão da universidade Que se iniciava E o Conselho Universitário Entendeu essa proposta Também aprovou E a partir daí Nós iniciamos todo um trabalho De expansão da universidade E aí a universidade Ela se expande Se interiorizando Num primeiro momento Que foi quando foi criado O campus Arapiraca Com os municípios Circunvizinhos Chamados naquela época De polos Hoje são unidades acadêmicas De centralizado E aí nós iniciamos Essa expansão Se interiorizando Em Arapiraca Em Palmeira Em Penedo e Viçosa E mais adiante Essa expansão Ela deu certo E o governo propôs Então Não só continuar expandindo Mas reestruturar As universidades De uma forma mais Mais ampla E aí vem o Reuni Que foi o plano De reestruturação E expansão Das universidades federais E aí a gente Cresce também Aqui em Maceió No campus Maceió E cria-se também O campus do Sertão Hoje a universidade Funcionando em Delmiro Gouveia Como sede E tendo Santana Também Como sua unidade Pertencente ao polo Ou aliás Pertencente ao campus do Sertão Está previsto Dentro desse projeto De expansão E interiorização Da universidade E também o campo Do litoral Que estamos trabalhando Para ver se a gente Consegue deixar criado Já que ele também Está aprovado Seria onde esse? Esse seria em Porto Calvo Provavelmente em Porto Calvo Já que uma outra cidade Também que poderia As pessoas até perguntam Por que não Maragogi? Mas Maragogi Tem hoje um instituto federal Que leva também Educação superior E o ensino técnico Profissionalizando E em Maragogi Nós temos a universidade Mas dentro da modalidade A distância Então Porto Calvo Seria o município Talvez Eleito Para que possamos Desenvolver Essas atividades Na região do litoral norte Ana Deise Quais seriam Hoje Os principais desafios Da universidade federal Coisas assim Que ainda precisam Ser trabalhadas Seria questão de estrutura Seria questão de salários De capacitação profissional Qual seria hoje O principal desafio Da universidade Para o próximo reitor Que vai entrar Eu acho que tem Diria Dois Três grandes desafios Três grandes vertentes Uma delas É consolidar Esse projeto De expansão Da universidade E a interiorização Na parte Que tem sido Mais difícil Para nós Que é Dar uma infraestrutura Que corresponda A estrutura acadêmica Planejada Isso nós temos Tido muita dificuldade Porque o ritmo Do funcionamento Acadêmico Tem avançado Mais do que O ritmo Da infraestrutura Isso tem nos criado Problemas Que estão sendo Resolvidos Mas não Com a velocidade Que precisaria Já estar pronto E isso é uma característica Muito grande Do nosso estado Lamentavelmente A questão Da mão de obra A Vamos dizer assim O setor Da construção civil Tem tido Muitas dificuldades Tanto pela qualidade Mesmo De pessoas Que trabalham Pelo menos As empresas Têm colocado Isso para nós A falta De pessoas Para trabalhar Nessa infraestrutura O próprio Recurso Não financeiro Que esse recurso Está garantido Mas os recursos No sentido De dizer De equipamentos Mesmo Imagine que nós Temos hoje Um exemplo Nós estamos Com dificuldade Em Viçosa De fazer Acessibilidade O estacionamento Em Viçosa Porque não tem Paralala Pípedo Para ser vendido Em Alagoas É isso Então são questões Pequenas Mas que nos causam Um transtorno enorme A obra de Delmiro Gouveia Está atrasada A obra de Santana Está atrasada Por questões Dessa natureza As empresas Têm tido Muita dificuldade De fazer esse trabalho Inclusive Têm colocado isso Por escrito Justificando até A prorrogação de prazo Então Esse é Um ponto De dificuldade Que precisa ser vencido Nesse próximo reitorado Um outro Eu acho Que é trabalhar Muito a questão Da qualidade Da universidade Que vem melhorando Muito E isso A gente Vem crescendo Muito Nós temos Um olhar Do que chama A atenção Que é a interiorização Mas a universidade Vem dando um salto Na sua pós-graduação Nos grupos De pesquisa Nos núcleos De pós-graduação Nos cursos De pós Só para você Ter uma ideia Quando nós assumimos Aqui em 2003 Nós tínhamos instalados Dez mestrados Hoje temos 26 Nós tínhamos Três doutorados Hoje temos oito Quer dizer Esse é um salto De qualidade Que a universidade dá E precisa Muito mais Quer dizer Quando você olha 26 programas De pós-graduação Instituto Censo Para a universidade Hoje é um salto Para nós Mas nós precisamos Duplicar isso Para atender Não a questão Da formação Dos nossos professores Mas nós precisamos Qualificar os professores Das outras universidades Do estado E nós estamos Entrando já Em uma nova vertente Também da pós-graduação Que são os mestrados Profissionais Agora esses oito Doutorados Que você disse Que tem São oito cursos De doutorados Ou oito doutores Que existem na universidade Não